Salve, rapa! Beleza? Espero que vocês estejam bem. Tô aqui em Terlagos, me dá um rasante aqui em Terlagos. Mas eu queria deixar essa mensagem pra aquele vacilão racista que foi falar um monte com o Matheus, entregador, vocês estão acompanhando isso aí, né? Foi gravado um vídeo num condomínio, onde um cara branco, gordo, racista, falava que o cara tinha inveja dele e tal, falava que, ó, você nunca vai ser isso e tal. É umas palavras muito negativas, então eu resolvi fazer aqui um freestyle em homenagem ao Matheus, que é o entregador, o entregador do iFood, que tava entregando a comida pra esses caras que ainda, né, mano, levou uma coelha, tá ligado? Mano, vamos fazer um freestyle assim, tipo, você nunca vai ser, né? Ou você nunca vai ter, que é a mensagem que o cara falava o tempo todo pra ele, né? Você nunca vai ser. E tem um momento que ele toca na pele do cara, assim, e fala assim, ó, você nunca vai ser e passa a mão no braço, tipo, dizendo da cor, tá ligado? Então, é muito louco, ó. Você nunca vai ser um gordo, sem qualidade, dentro de um condomínio, com a pele branca, né? Você nunca vai ser um filho de um pai rico, que não tem o que fazer, e o seu tempo de sobra é pra humilhar os outros. Você nunca vai ter tanta parede à sua volta, pra te inibir dos amigos chegarem mais perto, né? Você nunca vai ter tanta falta de oportunidade, tanta sobra de oportunidade, como eu tive pra não fazer nada. Pra gastar o meu tempo, tá ligado? Pensando no que o outro não vai ter. Você nunca vai ser um cara de qualidade, tá ligado? Porque, na verdade, você paga proteção. E quem é de verdade o prisioneiro dentro do bagulho? Quem é o verdadeiro prisioneiro? Tá ligado? Eu deixo essa dúvida aqui, mano. Eu ia fazer um freestyle mais rimado, mas eu fico tão indignado, tá ligado? Com essa situação que, realmente, não dá nem pra rimar, mano. Dá nem pra rimar, rapa. A verdade é o seguinte, quando o mano diz que o cara nunca vai ser, na verdade, é porque ele não é. Eu tenho certeza que o Matheus, quando chega em casa, tá ligado? E quando chega sabadão, trabalhou a semana toda entregando comida pra esse sem qualidade aí. Quando chega em casa, no final de semana, ele tem uns amigos pra jogar bola, ele tem a igreja dele pra ele frequentar, ele tem as pessoas à volta dele ali, certo? Na sua comunidade. Ele tem a casa cheia de gente, como sempre foi a minha casa dentro da quebrada, né? A gente sabe como que é diferente. Enquanto um cara daquele ali, você vê, mano, apático, certo? Trancado dentro ali da mesma mesmice, da mesma bolha. Deve estar fazendo essa quarentena num ócio fodido, não deve estar aprendendo nada. Enquanto eu conheço dezenas, centenas de pessoas dentro das quebradas que estão fazendo curso, estão se formando. Tá ligado? Qual é o sujeito que se formou em faculdade esse ano, velho? Terminou de se formar esse ano, durante a pandemia. Um cara desse nunca vai ser um cara benquisto por outras pessoas. Tá ligado? Nunca vai ser um cara de qualidade ao ponto das pessoas se importarem por ele. Então, independente aí do seu dinheiro, vacilão, que você jogou na cara do mano, tem gente que eu conheço que é tão miserável, tão miserável, que só tem dinheiro. E é o seu caso, certo? Então, Matheus, vida longa aos entregadores, vida longa aos trabalhadores brasileiros, vida longa a todas as quebradas, certo? Diretamente de Interlagos aqui, mandando um axé pra vocês. Tem hora que não vale nem a pena xingar os caras. Tem hora que você tem que agradecer a vida que nós temos dentro das quebradas, tá ligado? Enquanto eles não têm. Quem cerca quem? Qual é a cidade que é cercada? Qual é a cidade que é manipulada? Tá ligado? Quem tem que pagar proteção pra se manter vivo? Essas são as ideias. Tamo junto, rapa? É nóis.